que eu sempre fiz, falei e agi ouvindo a voz do meu coração. Eu confesso que eu cheguei aqui com o coração desassossegado. Há meses, meu coração se encontra entristecido, desassossegado, por estar vivendo os períodos mais difíceis da história política do Brasil. Meu coração anda entristecido ao ver uma sociedade dividida por muros ideológicos que hoje separam famílias, levam discórdia entre amigos. Um povo brasileiro que antes só era dividido nos tempos de campeonatos final, de campeonatos futebolestos. Hoje, um povo que discrimina não só os políticos no Brasil, mas a atividade política, como se a política fosse contagiosa. Um coração que hoje vê a política diminuída, desculpe o desabaco pelos excessos de órgãos de controle e de um poder judiciário que muitas vezes extrapola no seu poder e nas suas atribuições. E aqui eu quero deixar meu fato que eu respeito e admiro com o que vim da ordem jurídica, os promotores, a Polícia Federal, o poder judiciário, mas discrimino, condeno os excessos daqueles homens que detêm o poder, não através do voto, mas de um concurso público e que rasgam a coxa do Estado Federal, jogam no lixo os princípios mais sagrados da democracia, que é a presunção de inocência, o direito do cidadão à outra defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. O que eu condeno são aqueles que atiram primeiro, para depois ver quem atingem, sem esquecer que o estrado está feito, porque a imprensa divulga e é dever da imprensa mesmo divulgar, mas aquilo que consta nas páginas dos jornais ou nos sites, ninguém mais apaga, nem depois que se tem um processo indefinitivo de defesa. Aqui sim, eu começo a minha fala, fazendo um desagrado, aquele que para mim foi o maior prefeito desta capital, sem teber, com os grandes prefeitos da nossa cidade morena. Aqui sim, eu faço um desagrado, aquele por quem eu tenho o maior orgulho de dizer que sou filha de alguma forma, embora não tenha idade cronológica, política. Aquele que estive ao lado dele com quatro anos e sem como testemunha ocular, foi o governador municipalista, rasgando o estado de obras...